Galera, Inter, C6 e Nubank, eu tô com os três cartões de crédito aqui dos três principais bancos digitais que nós temos na atualidade. Eu vou fazer um comparativo completo sobre esses cartões de crédito pra gente ter uma boa noção, uma referência de qual o melhor cartão de crédito oferecido por esses bancos. Mas lembrando, pro nosso comparativo ficar justo, eu vou pegar os três cartões de crédito de entrada que cada banco oferece. É o cartão de crédito mais acessível, mais fácil de conseguir oferecido pelos bancos. A gente vai ver os benefícios oferecidos pelo banco emissor, como pontuação, cashback, esse tipo de coisa. E também os benefícios oferecidos pela bandeira que depende da categoria do cartão de crédito. Tá muito legal, eu montei uma planilha aqui pra gente poder comparar lado a lado essas opções de cartões de crédito. Então vamos lá, eu vou começar com o Banco Inter, o cartão de crédito Gold, que é o cartão de entrada oferecido pelo banco. Então basicamente é um cartão de crédito da Mastercard na variante Gold, então não é um cartão de crédito de entrada da bandeira. O programa de fidelidade do Inter se chama Loop, e esse cartão de crédito vai te dar um ponto a cada R$10 gasto na fatura do cartão. Esses pontos você pode trocar por milhas, por enquanto somente pra tudo azul, ou você pode trocar por cashback. Também pode converter os seus pontos pra dinheiro em dólar na conta global. Pode fazer compra no Marketplace lá dentro do Banco Inter, mas eu não quero focar no banco em si, somente no cartão de crédito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Na questão de tarifas, o Banco Inter tem um spread de 4% e o EF 4,38%, e ele utiliza a conversão petaxe do dólar. Depois tem a questão dos benefícios, assim como ele é categoria Gold e não é um cartão de crédito de entrada, ele tem os benefícios Mastercard. Você consegue acumular pontos Mastercard surpreenda, qualquer cartão de crédito da Mastercard. Além disso, ele tem o benefício proteção de preço, garantia estendida original, Mastercard Global Service, seguro compra protegida e ofertas especiais da Mastercard. Eu já vou colocar num gráfico ali, lado a lado, pra que você possa comparar. O segundo cartão de crédito dessa lista aqui seria o do Nubank, o famoso roxinho que todo mundo tem. Essa versão de entrada também é um Mastercard Gold, existe a versão Platinum do cartão, só que tem uns benefícios diferentes. Na minha opinião, o Gold acaba sendo mais interessante do que o Platinum. Tem anuidade, não tem programa de pontos, antigamente tinham rewards, mas foi descontinuado. Então pra você que é um usuário antigo, talvez, que optou por manter, você ainda tem acesso a rewards, mas não é um programa mais ativo. Também te dá acesso a toda a estrutura do Nubank, que você já sabe. E os benefícios da bandeira é a mesma coisa do InterGold, porque ele também é o Mastercard Gold. Então tem o seguro proteção de preço, garantia estendida original, Mastercard Global Service, Mastercard Surpreenda, seguro proteção de compra. Além disso, pra compras internacionais, ele também cobra 4% de spread e 4,38% de IOF, que seria o imposto. Já a nossa última opção aqui seria o cartão de crédito de entrada do Banco C6. Só que aqui é um detalhe, ele também é da bandeira Mastercard, só que ele é a versão Standard do cartão. Ou seja, pra quem não sabe, a Mastercard tem 4 variantes de cartões. Standard, Gold, Platinum e Black, que seria o cartão alta renda oferecida pela Mastercard. Então, se falando em categoria, o cartão de crédito do Banco C6 é o que tem menos benefícios da bandeira. Só que, diferente do Nubank, aqui a gente tem um programa de pontos, mesmo na versão sem anuidade. Com a versão básica do cartão C6, você ganha pontos átomos. Você ganha 0,05 pontos a cada real gasto na modalidade crédito. Você ganha 0,03 a cada real gasto no débito, entendeu? Então, são pontuações diferentes, dependendo da forma que você tá fazendo a sua compra. Também é um cartão de crédito sem anuidade. E pra compras internacionais, tem um spread de 5,25% e IOF de 4,38%, assim como os outros. Além disso, você conta com toda a estrutura do Banco C6, que também é completo, tem um serviço de tag de pedágio, tem uma plataforma completa de investimentos. Todos os bancos digitais citados aqui também oferecem esse serviço. Mas agora, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de enxergar as coisas. Então, eu montei uma tabela aqui pra vocês, comparar lado a lado os cartões de crédito. Depois, eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião, qual que é a melhor opção entre esses três cartões de crédito de entrada oferecido por esses bancos. Então, nessa tabela aqui, pessoal, fica mais fácil da gente entender, ó, benefícios oferecidos pelo Banco Emissor. Então, ambos são anuidade zero. Pontuação. Você ganha um ponto a cada R$10 gasto no Inter. 0,05 pontos por real gasto no cartão de crédito C6. E o Nubank não tem programa de pontos pra versão básica. Programa de fidelidade é o Loop do Inter. Atomos do C6 e o Banco do Nubank tinham o Rewards, mas foi descontinuado. Lembrando que o Atomos aqui é muito melhor comparando com o Loop, porque tem mais parceiros, é um programa mais robusto. O Interloop foi recém-lançado, já gravei esse vídeo falando aqui. Um programa que tá bem gatinhando ainda. Então, nessa questão, o Banco C6 acaba tendo vantagem. Bandeira Mastercard todos eles, categoria Gold, Standard e Gold, ou seja, o Banco C6 perde aqui. O Spread seria de 4%, 5,25% e 4% no Nubank. E o F, 4,38% pra todos eles. Benefícios da bandeira, agora não do Banco Emissor, entendeu? Assim como os Banco C6 oferecem o cartão na versão Standard, tem menos benefícios. Proteção de preço tem no Gold. Seguro compra protegida tem no Gold, não tem no Banco C6, não tem no Standard. Garantia e cedida original não tem. Mastercard Global Service tem em todos eles. E o Surpreenda, você ganha pontuação em todos eles. Lembrando que até no cartão de débito, você pode ganhar pontos Surpreenda. depois que você fizer o seu cadastro. Então, pode ser que você já use algum cartão há 5 anos e não tenha nenhum ponto. Inclusive, eu mostrei nesse vídeo aqui como que você cadastra o seu cartão de crédito pra começar a acumular pontos de forma imediata. E aqui embaixo tem uma simulação, pra você entender. Um gasto mensal de R$1.000, quantos pontos eu ganho com esses cartões? No Inter você ganharia 100 pontos, no Banco C6 você ganharia 50 pontos. R$5.000, 500 pontos ou R$250. Então, basicamente, o cartão básico do Banco C6 pontua metade do cartão básico oferecido pelo Inter. Além disso, o cartão Inter tem a versão Gold, que acaba sendo mais interessante. Só que o programa de fidelidade é bem pior. Então, ao meu ver, acaba ficando empatado aqui essa questão da pontuação. Se tivesse que escolher apenas um dos cartões de crédito, eu iria de Inter Gold. Agora, pensando a longo prazo, pensando em gastos maiores, tipo R$4.000, já vale a pena o C6, C6 na versão Platinum. Ou pra gastos acima de R$5.000, você poderia conseguir o Nubank Ultravioleta, etc. Mas o nosso foco aqui é falar dos cartões de crédito sem anuidade. Então, entre eles aqui, o Inter acaba sendo mais interessante. Em segundo lugar, fica o cartão de crédito do Banco C6. Lembrando que não existe certo ou errado. Isso aqui é uma avaliação técnica. Os dados estão aqui. Cabe a você decidir aí qual é o melhor pro seu estilo de vida. Eu ficaria com o Inter. Em segundo lugar, eu ficaria com o C6. Em terceiro lugar, ficaria o Nubank. Lembrando que a pontuação você consegue de outras maneiras. Tem esse vídeo aqui, pessoal, que eu já gravei há um tempo atrás. Que se chama a melhor primeira aula sobre cartões de crédito e milhas aéreas. Lá eu explico tudo o que você precisa saber pra entender como funciona esse mundo de milhas aéreas. Só que tem um detalhe. Você não precisa de um cartão Black. Você não precisa gastar nada mais do que você já gasta no seu dia a dia. Pra você conseguir muitos pontos de milhas pra viajar muito barato. Ou pra você conseguir uma renda extra vendendo essas milhas. Então assiste aquele vídeo lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você entrar nos comentários, tem muitas pessoas dizendo Nossa, que vídeo bom. Como eu gostei desse vídeo. Algo que eu tava há meses tentando entender. Você resumiu aqui. De fato, eu vou te ajudar se você assistir aquele vídeo até o final. Quem tem o curso mais sobre milhas aéreas, o intuito daquele vídeo realmente é te ajudar. Eu realmente espero ter contribuído com você. Eu espero que você tenha entendido. Deixa nos comentários aqui qual que é o melhor cartão de crédito de entrada dos principais bancos digitais que nós temos aqui no Brasil. Inscreva-se no canal, ativa as notificações, fica com Deus. E vai pro outro vídeo aqui aprender sobre milhas aéreas.